Música Escritores e capacidade de debater Carta enviada em 10 de abril de 2004 por um consulente da cidade de São Paulo, religião católica idade 40 anos, escolaridade superior concluído Caro professor Orlando Fedeli Após ler muitas perguntas e respostas no espaço do leitor me veio uma preocupação Sou católico, mas não sei se do jeito que vocês gostariam Leio Max Weber, Dostoyevsky, Tolstoy e recentemente o romance Pais e Filhos do escritor Ivan Turgenev Leio também Vitor Hugo, Dante Alighieri, Thomas Mann Emílio Zola, o Germinal, um clássico e os mais consagrados escritores de todos os tempos Não me preocupo com a pseudo-catequização que determinados escritores na opinião de vocês, possam me causar Aliás, diga-se de passagem, li também o clássico de Max Weber A Ética do Protestante e o Espírito do Capitalismo Resumindo, não escolho uma doutrina católica para ler Leio tudo o que considero um clássico A Bíblia já li muitas vezes e por isso chego à conclusão se me permite apontar que em determinadas situações o Senhor defende a pena de morte pelas palavras de Jesus Mateus capítulo 26, versículo 52 Teria querido Jesus defender a pena de morte ou simplesmente alertar Pedro de que aquele que se utilizar da violência gerará mais violência e por causa dela poderá morrer? O amor inesgotável de Jesus é expresso em Mateus Mateus capítulo 5, versículo 43 Ouvistes que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Mateus capítulo 5, versículo 44 Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Mateus capítulo 5, versículo 45 Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons E vir chuva sobre justos e injustos Mateus capítulo 5, versículo 46 Porque se amardes os que vos amam Que recompensa atendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 47 E se saudades somente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 48 Portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste Não foi para evitar qualquer mal-entendido que Jesus disse isso? Amai os inimigos também Sem contar o olho por olho e o dente por dente Que Jesus condena em Mateus Mateus capítulo 5, versículo 38 Ouvistes que foi dito Olho por olho, dente por dente Mateus capítulo 5, versículo 39 Eu, porém, vos digo Não resistais ao perverso Mas, a qualquer que te ferir na face direita Volta-lhe também a outra No entanto, no seu site, caro professor Não vejo uma pregação baseada no amor Na compaixão E sim vejo muito ódio em algumas respostas Basta que alguém tenha uma conduta Que vocês consideram errada Para lembrá-los sempre do fogo eterno Que vocês parecem amaldiçoar os não católicos Aliás, sobre o fogo eterno Em próxima carta, gostaria de reproduzir textos sobre isto Mas fica para uma próxima É indiscutível a sua cultura E seu espírito incansável de defender o catolicismo É de se admirar A garra com que defende a sua causa É algo que até me emociona Creio que o senhor deve ficar muito cansado De ler, reler e responder tantas cartas E, além de tudo, publicar os cadernos com estudos Fruto de muita pesquisa Realmente, parabéns O senhor possui um nível cultural E uma capacidade de debater Que pouca ou quase nenhuma chance Nos dá de contra-argumentar Mas, teimoso que sou, não desisto Abraços E me perdoem os erros de grafia Pois escrevi em um teclado desconfigurado E nem tive tempo de revisar P.S. Se não for abusar Que tal lançar uma coluna com sugestão de livros Sejam romances ou livros de história Bíblicos, etc Seria muito útil para nós Assim, aprenderíamos Aqueles que têm sede de saber Muito mais Muito prezado Salve Maria Antes de tudo Lhe agradeço por suas palavras de elogio Assim como por sua lealdade em me criticar Elogiar sem criticar Pode ser bajulação Criticar sem reconhecer o valor de outrem É injustiça Certamente, porém Seus elogios à minha pessoa E ao meu trabalho Provém de sua generosidade Mais que de sua justiça Então vamos ao âmago De seus questionamentos Não se ofenda, peço-lhe Como que vou lhe contar Pois só tenho em vista ajudá-lo E lhe conto uma anedota Como meio didático Para ajudar a sua compreensão Meu irmão conheceu um homem hipocondríaco Um homem com mania de doenças E de tomar remédios Esse indivíduo ia à farmácia E perguntava para o balconista Como se estivesse numa mercearia Ou numa livraria Então Que novidades o senhor tem para me oferecer? E comprava um remédio porque era novo E comprava outro porque era famoso E um terceiro porque era gostoso E um quarto Porque tinha um vasilhame simpático ou elegante É claro que meu irmão Conheceu o hipocondríaco Ele morreu de tanto tomar remédio Claro que se pudesse Ele protestaria Argumentando talvez que os remédios Não lhe poderiam fazer mal Porque ele Não conhecendo química Nenhum dos elementos contidos Nas tissaranas que engolia Lhe poderiam fazer mal Fizeram mal Morreu Está morto até hoje Porque Contra o merce por longtemps Dizem os franceses Essa história que lhe contei Visando ajudá-lo Repito Se parece com a sua Assim como esse hipocondríaco Tomava remédios Você engole clássicos E ingenuamente Pensa que eles não o afetam Você me passa uma lista de autores Que leu ou engoliu E que se percebe Você julga de grande valor Embora uns Digam o contrário dos outros Como você pode juntar em sua cabeça Dante e o indecente Zola Ou você não entendeu Dante Ou não entendeu Zola E não pense que aprova O pensamento de Dante Dou cursos da divina comédia Gratuitamente Condenando o que ele ensina Você diz que leu O esotérico Romântico Demagogicamente bombástico E chato Vitor Hugo E Max Weber Vá lá se entender Qual o critério dessas suas leituras Você engole Como o hipocondríaco De que lhe falei Os livros que lhe informam Ser clássicos Livros meu caro São como remédios Só se leem Por prescrição médica Para sanar Uma nossa deficiência De conhecimento Da verdade Não se lê de tudo E nem em qualquer ordem O resultado De leituras gulosas É no mínimo A confusão doutrinária E a demolição da capacidade De análise E de crítica E no máximo A destruição da fé Mesmo em pessoas Com boa intenção E boa vontade Como você me parece ter Quer ver a prova disso Você me diz que leu a Bíblia Várias vezes E a seguir Dá uma interpretação Errada Do que Cristo ensinou Ao mandar Pedro Guardar a espada Porque quem com o ferro Fere Com o ferro Deverá ser ferido Como você pode dar A essa frase de Cristo Uma interpretação Contra a pena de morte Se Cristo No Apocalipse Disse expressamente Quem matar a espada Importa que seja morto a espada Apocalipse capítulo 10 Versículo 13 O que leva você A condenar a pena de morte São entre outras coisas Suas leituras De Dostoyevsky Que combatia A pena de morte Em todos os seus Depressivos E eslavófilos romances E o movimento eslavófilo Era ligado Ao esoterismo alemão Coisa que provavelmente Você Não teve oportunidade De conhecer E que estou disposto A lhe ensinar Você querendo Depois Você me dá Uma longa série De citações evangélicas Sobre o amor E me acusa De que No seu site Caro professor Não vejo Uma pregação Baseada no amor Na compaixão E sim Vejo muito ódio Em algumas respostas Basta que alguém Tenha uma conduta Que vocês consideram Errada Para lembrá-los Sempre do fogo eterno Que vocês parecem Amaldiçoar os não católicos Em primeiro lugar Isso não é verdade Se você fizer uma pesquisa De minhas cartas E confio Em seu senso de justiça Que o fará E reconhecerá O que digo Você constatará Que falo mais De perdão E de misericórdia Do que de inferno E jamais mando Qualquer pessoa Para o inferno Muito menos Meus inimigos Pelos quais rezo Em segundo lugar Vejo que você Não compreende bem O que significa amor Na sagrada escritura São suas leituras românticas Que lhe dão uma ideia Deturpada do amor Amar nos evangelhos É querer o bem absoluto Deus para o próximo E o bem absoluto Consiste em querer O céu para os outros E o céu só se alcança Tendo a verdadeira fé E praticando a lei de Deus É por desejar o bem A todos Que passo horas incontáveis Como você bem Justamente reconhece Escrevendo aos que me consultam Aos que me atacam E aos que me criticam Para ajudá-los A voltar a Deus E a ter o céu E isto é amar o próximo Pouco acima lhe disse Que dou cursos Sobre a divina comédia E gratuitamente Disse-lhe isso Como meio de lhe fazer bem Vendo seu gosto Pela literatura Talvez você se interessasse Por estudar Dante comigo O que me permitiria Lhe ensinar muitas coisas E lhe fazer realmente bem Como a um amigo Será que isso não é ter compaixão? Atacar o erro É como atacar uma doença Um médico que corta um tumor Causa dor no paciente Para salvar-lhe a vida Assim também, meu caro Atacar um erro E atacar quem erra É necessário Para ensinar a verdade Uma das obras De misericórdia espirituais É castigar os que erram E outra É ensinar os ignorantes Para isto me tornei professor Para isto escrevo Para isto lhe escrevo Na esperança bem ansiosa Bem ardorosa De lhe poder fazer muito bem Transcrevo aqui Algumas de suas generosas frases Para comigo Apenas para colocar em relevo O que me emocionou Em sua missiva E em suas frases Por demais generosas Nas quais sublinho O que me emocionou É indiscutível a sua cultura E o espírito incansável De defender o catolicismo É de se admirar A garra com que defende A sua causa É algo que até me emociona Creio que o senhor Deve ficar muito cansado De ler Reler E responder tantas cartas E além de tudo Publicar os cadernos Com estudos Fruto de muita pesquisa Realmente Parabéns Descontando o exagero De sua consideração Para comigo Digo-lhe que Me emocionou a mim Ler que você se emociona Ao verificar O denodo Com que defendo A verdade católica E por que me emocionou A sua emoção Porque vejo nela Que você Escutou na minha voz Outra voz Que a minha Que você compreendeu Que Deus nos chama Para defendê-lo Um rapaz De certa cultura Como você Bem orientado Em seu amor Pelas leituras Poderia ser um bom Defensor da verdade Por isso Como Jesus disse Um dia A uma pessoa Bem santa Lhe repito Ordina Questo amor Ordene Esse seu amor Pela leitura E você me permite E me perdoe Por desabrochar Minha emoção Por sua emoção Pois saiba que Em minha alma Há uma llama Que ela queima por inteira O amor É o que me chama O amor É o que me chama A luchar por minha bandeira É o meu Deus O que me chama A morrer por sua bandeira Ah, meu Deus Eu bem quisiera Que minha alma Antorcha fora Que outras almas Incendiera É nela amor Porto bandeira Que em minha alma Sempre ardera Ela amor Porto bandeira Não quer você também Ter essa chama ardente De amor à verdade Em sua alma? Não me permitirá você Que minha alma Seja como tocha ardente Que inflame também A sua alma No amor Da fé verdadeira? Perdoe-me esta expansão Mas a oportunidade De fazer o bem Deve ser pega No momento que passa Escreva-me Que desejo Lhe ensinar muito Para que você tenha O bem absoluto Na verdade absoluta A fé Na igreja católica Apostólica romana Incórdia Jesus Semper Orlando Fedele Amém 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 Legenda Adriana Zanotto